E a Prefeitura também já tem a autorização da Câmara de Vereadores para contratar funcionários temporários. Quem traz as informações é a Marcele Stamato. Olá, Luciana. Pois é, após o projeto de lei ter sido retirado de pauta no último dia 10 de julho para reformulação, foi votado nesta segunda-feira pela Câmara dos Vereadores o pedido da Prefeitura que visa a contratação temporária de profissionais na área de educação. O projeto foi aprovado com 17 votos a favor e um contra do vereador Marcinho do Alto, que também se pronunciou de forma contrária pela Comissão de Apoio aos Servidores Públicos. Em nota oficial enviada pelo Legislativo, o vereador justifica que o auxiliar de sala não tem habilidade suficiente para cuidar de crianças com necessidades especiais e questionou também o salário de remuneração considerado muito baixo. Três vereadores faltaram à sessão e também justificaram a ausência. Foram eles Joelson Dupote, Isaac Demani e Cascão. O projeto permite a contratação de 200 profissionais em processo seletivo simplificado, para o cargo de auxiliar de sala por tempo determinado. Confira agora o que foi modificado no documento e o que foi aprovado. O texto original previa a contratação pelo período de seis meses, com carga horária diária de quatro horas e meia e o salário de R$ 487,38. O texto reformulado mantém a contratação pelo mesmo período, porém com o salário de R$ 564,00 mais o vale-transporte. O período de contratação se mantém, podendo ser expandida por igual período. Em nota, a Prefeitura informa que na última sexta-feira, 20 de julho, comemorou a convocação dos concursados de 2015 das vagas imediatas para a Secretaria de Educação, praticamente zerando a carência de professores na rede municipal de ensino, e que esclarece que não enviou nenhum projeto de lei para a contratação temporária de professor. O que foi enviado para a Câmara dos Vereadores é um projeto de lei para a contratação temporária de auxiliar de sala, que vai atuar diretamente com alunos portadores de algum tipo de deficiência, e assim favorecer o trabalho de inclusão social deles. Atualmente, cerca de 20 alunos não estão incluídos na rede por falta deste profissional e por este cargo não constar no concurso. A municipalidade entende ser de grande importância a contratação desse tipo de cargo para prestar um serviço ainda melhor a todos.